Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse pequeno gerador de hidrogênio E esse grande gerador de hidrogênio, olha o tamanho pessoal Então meus amigos, eu construí esse pequeno gerador de hidrogênio que gera hidrogênio e oxigênio separado Aqui no polo negativo meus amigos, ele está gerando o hidrogênio E aqui no polo positivo o oxigênio, purinho pessoal, essa parte de cima dele aqui é composta pelos gases já separados E ele pessoal, está ligado nessa fonte, que é uma fonte de 30 volts, 10 amperes Pessoal, baratinha essa fonte aqui, comprei no AliExpress na China Vou deixar o link para vocês, fontezinha top, já estou usando ela há bastante tempo Então meus amigos, observa aí pessoal, gerando os gases totalmente separados E aqui meus amigos, é que é o bitela, olha aí que tamanho de gerador que eu montei Olha aí galera, as placas, olha a quantidade de placa que ele tem, olha Olha aí para vocês verem, que tamanho Aqui meus amigos, é o seguinte, é a parte de alimentação dele A gente vai ligar, a gente vai ligar ele, vou mostrar para vocês ele funcionando e gerando hidrogênio Olha aí galera, que tamanho E ele já está abastecido com água e bicarbonato Então aqui meus amigos, é o seguinte Aqui a gente liga um polo, a energia desse lado E aqui está ligado nas placas, olha aí para vocês verem como que é Deixa eu filmar de cá Para vocês verem, olha lá, está ligado nas placas Então ele gera o oxigênio e o hidrogênio separado pessoal Olha aí galera, rapaz esse bicho acho que vai produzir muito, não vai? Então meus amigos, aqui a gente tem um polo E aqui a gente tem outro polo A gente vai ligar, a gente vai ligar nessa inversora aqui pessoal Já está preparado aqui A gente vai ligar nessa inversorinha de solda Porque ela tem corrente contínua e 24 volts Vou mostrar para vocês verem aqui Ela é uma inversora de 20 amperes, 20.8 e 24.8 Ok? Aqui pessoal, nesse grande gerador de hidrogênio Que eu montei Ele tem as duas saídas Se a pessoa quiser produzir o hidrogênio puro Aqui E se a pessoa quiser produzir o oxigênio Tanto faz Se inverter o polo aqui pessoal Colocar o positivo de um lado e o negativo do outro Inverte os gases também Então ele já tem a saída individual para gás hidrogênio e oxigênio Olha aí para vocês verem Que bacana galera, olha só Aqui a gente tem um local bocal para abastecimento só de água Porque o produto, o bicarbonato não gasta Ele fica aqui dentro A gente só põe água e transforma água em energia, combustível Hidrogênio pessoal é muito forte Então aqui é o local onde a gente abastece É o bocal para encher E aqui pessoal, isso aqui é um pino Vou tentar mostrar para vocês ali Ele vai servir como sensor Então para mim produzir o hidrogênio ou oxigênio puro Eu vou conseguir extrair ele E por esse sensor eu vou conseguir controlar Vocês vão entender melhor Então pessoal, agora eu vou ajeitar as coisas aqui Colocar o celular no tripé E vou mostrar para vocês Galera, que tamanho de gerador de hidrogênio Olha aí pessoal Ele coube quase 30 litros de água Estou usando a água normal mesmo Até por isso, dessa corzinha Está vendo que ela tem muitos minerais Agora eu vou colocar o celular aqui no tripé E a gente vai ligar ele E fazer alguns testes aqui com o hidrogênio Beleza? Enquanto isso pessoal Aqui está produzindo o hidrogênio e o oxigênio A todo vapor Olha só Que legal Pessoal, o hidrogênio ele forma essas bolinhas Bem pequenininhas Olha só para vocês verem Já o oxigênio forma essas bolhas maiores Olha só para você ver Com apenas 18 watts Aqui nessa fonte Ela está gerando Com apenas 18 watts Ela já está gerando bastante Até bastante hidrogênio Olha aí para vocês verem Meus amigos Algumas pessoas têm me perguntado A respeito da Da solda MIG Do vídeo Que eu fiz aí Se essa solda MIG é top Funciona mesmo Galera Solda demais Baratinha Comprei na China Vou deixar o link para vocês também Pessoal gostou demais Fiz o vídeo aí mostrando Então pessoal Baratinha Comprei na China Fiz o vídeo aí Depois vou deixar o link para vocês Verem o vídeo A gente soldou alumínio Pessoal Soldou inox Soldou ferro Soldou com arame Que não usa gás também Você compra essa pistola aqui pessoal E pode ligar ela em bateria Eu como não tenho a fonte 24 volts Eu ligo ela em bateria Pode soldar em qualquer lugar Você tiver Que não tem energia Ou top Mas top mesmo Pessoal Olha aí Baratinho Pessoal Comprei na China Baratinho mesmo Isso aqui Vale a pena Porque é uma solda Fácil de usar Tá Quem Qualquer pessoa consegue soldar Com a solda MIG É uma solda muito fácil Ok pessoal Então Vou deixar aí o link para vocês Tem o vídeo também no nosso canal Ok pessoal Então meus amigos Voltando aqui Para o hidrogênio Aí ó Estamos produzindo hidrogênio Pessoal Olha aí Todo vapor De cá é o hidrogênio E de cá é o oxigênio E agora Eu vou colocar aqui A câmera No tripé Para a gente poder Prosseguir E fazer a ligação Desse bitelo Desse gerador de Hidrogênio gigante Então meus amigos Eu já decidi Tá Desse lado de cá Eu vou ligar o positivo Da inversora E desse lado de cá Pessoal Eu vou ligar o negativo Então a gente vai gerar Hidrogênio Desse lado E vamos gerar o oxigênio Aqui desse lado Tá Então a inversora Já está aqui Esse é o positivo Agarra o positivo Eu vou ligar aqui Vou colocar para cá E agora pessoal O negativo Vamos ligar aqui E agora A gente vai ligar ela A inversora Para a gente ver A geração Como que vai começar Ok 1, 2, 3 E Vamos aumentar Um pouquinho aqui Aumentar um pouquinho Isso pessoal Pode colocar mais aqui Agora eu vou pegar o telefone E vou mostrar para vocês Aí pessoal A gente já está gerando O hidrogênio E o oxigênio Olha pessoal A quantidade Que está gerando Olha só Vou passar para o lado O hidrogênio Que gera hidrogênio Separado Se uma pessoa Tiver necessidade De estocar oxigênio Ele pode A pessoa pode Coletar O gás Somente Desse lado E estocar Se ela quiser Estocar só combustível Que é o hidrogênio Ela pode ligar Somente desse lado Aqui E estocar E como que faz isso Vou mostrar para vocês Ok Então agora pessoal Vou pegar A mangueirinha Para a gente ligar Desse lado E depois desse lado E a gente ver Fazer um teste Com o gás Se é hidrogênio mesmo E se o bicho é potente Ok Olha aí Para vocês verem Aqui está gerando Bastante gás Olha só Cara Ficou branquinho Olha Tanto hidrogênio Misturado na água E o legal É que ele não mistura Ele vai para cima Olha para vocês verem Essa parte aí Fica cheia de hidrogênio Já essa parte de cá O oxigênio Sempre do lado Polo positivo Gera o oxigênio E é só A metade Pessoal Só a metade O oxigênio Gera metade de oxigênio Da quantidade De hidrogênio Que gera Porque é H2 Duas partes de hidrogênio Para uma parte Certinha De oxigênio Ok Pessoal Mas e antes Da gente fazer Os testes ali Ligar a mangueira Para a gente ver A quantidade de gás Que está produzindo Eu vou mostrar Para vocês As características Interessantes Aqui do gás Hidrogênio E oxigênio Que a água Se transforma Nesse gás Ela é composta Por esses dois gás Ok Então pessoal O gás Hidrogênio É o gás Mais leve Do mundo Do universo Tá Ele é o gás Mais leve E aqui pessoal Veja só Um Um reservatório Medindo Um metro Um metro Por um metro Por um metro Um metro cúbico Né Então vamos colocar aqui Um metro Cúbico De Um metro cúbico Então aqui é um metro Aqui é um metro Tudo um metro Pessoal Tá Um metro Quatrocentas Um quilo Quilograma Um quilo e quatrocentos gramas Pessoal Já Ó Então lá é o seguinte A composição É uma parte de oxigênio Uma parte Que sai lá Dessa Da Da quebra da água Né A gente usa energia elétrica E agora pessoal Ó Já o hidrogênio Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Já o hidrogênio Um metro cúbico Igualzinho esse aqui Ó De hidrogênio Pessoal Pesa apenas Oitenta Gramas Oitenta gramas Então O oxigênio Oitenta e nove Tá pessoal É oitenta e nove gramas Noventa gramas Podemos ver Mas tá bom Então pessoal Ó O oxigênio Ele é Dezesseis ou dezessete Vezes Mais pesado Do que o hidrogênio O hidrogênio É um gás levíssimo Por isso pessoal Que o hidrogênio Foi utilizado No passado Nos dirigíveis Ó Ok Era os dirigíveis Eram feitos Aqui ó Aí é esse aí Não sou muito bom Para desenhar Então pessoal Os dirigíveis Eram feitos De hidrogênio Por isso Por que Quando você enchia O dirigível De hidrogênio O hidrogênio Quer ir para cima Porque ele é muito leve Ele quer ir para cima Então fazia o dirigível Subir E eles controlavam isso Eles conseguiam Bombear Esse hidrogênio Para dentro De umas câmaras Que tinha aqui E para que? Para ele Quando ele precisava descer Ou subir Então o hidrogênio É o gás mais leve Que existe no mundo Se a gente encher um balão Com hidrogênio Igual a gente vai encher ali Vocês vão ver Que Que o balão Vai subir na hora Ele é mais leve Que o hélio É mais eficiente Nessa questão De Vamos dizer assim Levitado Que o hélio Olha para vocês Verem a comparação 80 gramas Para 1,4 kg É muito diferente Tá pessoal É muita diferença Então vamos lá E a gente agora Vai ver Os gases Vou mostrar para vocês E o hidrogênio Pessoal É o seguinte Vamos colocar aqui Para vocês verem O hidrogênio Ele é 3 vezes Mais potente 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 Do que o gás Usado nos veículos Ele queima Ele é 3 vezes mais potente Só que ele ocupa Pessoal Ele ocupa Umas 10 vezes mais Espaço Ele ocupa 10 vezes mais espaço Mas ele é 3 A mesma proporção Em quilos Se a gente pegar O gás Que é GNV Que é usado Nos veículos Ele é Umas 3 vezes Mais potente Mas só que ele Ele ocupa Muito espaço Então tem esse problema Por que ele ocupa Muito espaço Porque ele é Muito leve Olha só Ele é muito leve Então Vamos dizer Que de oxigênio A gente aqui dentro Tivesse um tanto De partículas De oxigênio Dentro do selinho Desse Um tanto De hidrogênio Cabe poucas Poucas partículas Enche Um reservatório De hidrogênio Já o de oxigênio Precisa de muitas E o gás Também Combustível Precisa de muitas Entenderam? Então por isso Que ele era usado Nos dirigíveis Então agora A gente vai Retornar aqui Pessoal A gente vai retornar Aqui para o nosso Gerador de hidrogênio E vamos fazer os testes Agora De gases A gente vai fazer os testes Dos gases Se é combustível E vamos também Fazer um teste Enchendo pessoal Um balão Para a gente ver Se ele voa Ok? Vamos lá então Meus amigos Eu também não posso Esquecer de mostrar Para vocês Essa inversora Da Black Toes Olha que capricho Pessoal A Black Toes Faz umas ferramentas Eu vou te falar Ela consegue unir Preço Preço É muito barato Uma inversora dessa Eu acho que é Uma das mais baratas Do mercado Eu acho que é a mais barata Pessoal Essa inversora Que tem no mercado livre E Porque eu comprei Ela Eu acho que era Mais barata mesmo E pessoal E top Tem Ela tem Proteção Contra queima Que se você utilizar Ela por muito tempo E ela esquentar Você não vai perder ela Ela vai simplesmente Se desligar Entendeu? E uma inversora De solda Muito top Pessoal Solda aí Com eletrodo 2,5 Tranquilo pessoal Vou ligar ela aqui Para vocês verem Olha para você ver Ela tem um display Um display eletrônico Olha para vocês verem Que top Ela vai até 121 amperes Pessoal O eletrodo 2,5 O eletrodo 2,5 Ela solda aqui 87 No máximo Aqui Tá O eletrodo 2,5 Pequenininha Você carrega Para qualquer lugar Vou deixar o link Dela aí Para vocês verem Também pessoal Que top pessoal Essa inversorinha Vale a pena Vale a pena demais Black toes Tem garantia Você vê A inversorinha Bem feita Você vê o capricho Pessoal Quando quer fazer As coisas bem feitas Faz o mesmo O capricho Dessa inversora Mas então vamos lá Então pessoal Agora já liguei As mangueiras Mangueira 1 Tá aqui E a mangueira Do hidrogênio Tá aqui A do hidrogênio Tá tampada Então o que que eu fiz Eu esgotei Todo o ar Que tinha aqui dentro Eu soprei Através dessa mangueira Soprei Aí o líquido Passou aqui Saiu Expulsou todo o ar Por essa mangueira Aí na hora que expulsou Que a água Encostou cá em cima Eu tampei a mangueira Ali Eu tampei E agora Aí eu liguei Lá o gerador E agora Tá enchendo Tá enchendo de hidrogênio Na hora que ele alcançar Esse nível certinho Aí a gente já pode Destampar Lá Que já vai tá cheio Completo aqui De hidrogênio Olha o que vocês viram Já tá quase Ok Já a gente volta Pessoal Eu tava pensando aqui Ó Já até passou do nível Como vocês podem ver Aqui já encheu Tá cheio de hidrogênio É hidrogênio puro E aqui oxigênio Mas como tá enchendo aqui Ó E a mangueira de cá Tá tampada Tá A saída daqui Tá tampada E a saída de cá Pessoal ó Tá aberta Tá ó Vou até tirar aqui Ó Então a saída Do oxigênio Tá aberta Então o hidrogênio Que tá se formando Aqui dentro ó Todo o hidrogênio Que tá se formando Tá passando Tá empurrando a água Nesse sentido E expulsando Todo o oxigênio Tá aqui dentro Então eu vou deixar O hidrogênio se formar Aqui ó Encher mais Pra ele empurrar A água aqui Expulsar Todo esse ar Que tá aqui dentro Porque aqui é ar ainda Né Não é oxigênio Na hora que chegar Aí eu vou poder É Aí a gente poder fazer Os testes Que aí vai ser oxigênio Puro do lado de cá E hidrogênio puro Do lado de cá Ok Então vamos aguardar aí E enquanto lá Tá produzindo oxigênio E fazendo a limpeza Lá pessoal Uma grande vantagem Que a gente tem Pra produzir O hidrogênio E o oxigênio Nos dias de hoje É que a gente consegue Energia elétrica Grátis do sol Utilizando Painéis solares Então com painéis solares Pessoal A gente consegue Produzir o hidrogênio Esse hidrogênio Pessoal Serve pra funcionar Motor A gasolina Tá Serve pra funcionar Motor Serve pra Gerar a eletricidade De volta Com uma célula De hidrogênio Você transforma Ele em hidrogênio Armazena Estoca E depois Você transforma Ele em eletricidade De novo Como fosse uma bateria Serve pra você Produzir oxigênio Que seja Pra você utilizar Em solda Respiração Né Então Tem muita função E você consegue Fazer ele a partir Da água Porque O bicarbonato Ou o eletrólito Que você usa aqui Material Você não gasta ele Você só gasta água Água e luz do sol Entendeu Então é muito interessante Por essa questão Você só gasta Água e luz do sol Então Já tá terminando Aqui pessoal De encher O hidrogênio Tá terminando De expulsar o oxigênio E a gente vai agora Fazer os testes Do gás Então agora Pessoal Até desliguei Aqui a inversora Porque já completou Também Encheu aqui De hidrogênio Ele expulsou Todo o ar Que tinha aqui dentro Agora eu vou Tampar aqui Para a hora Para a hora Que eu abri O lado de cá Não entrar Aqui dentro Até expulsou A água Daqui de dentro E vou Colocar Essa mangueira Aqui dentro Todo o gás Que sair aqui Agora Vai ser Hidrogênio Aí eu vou ligar Lá A inversora Para encher Aqui Essa parte Aqui agora De oxigênio Puro Observe Aqui Pessoal Que toda Essa produção Que está aqui É hidrogênio Puro Hidrogênio Puro E o lado De cá A gente está Enchendo de oxigênio Agora Aí eu vou Esperar Equalizar Aqui os dois lados Para a gente Voltar Pessoal Vamos ver Como que é A queima Do hidrogênio Puro Sem oxigênio Misturado O que que é Isso Hidrogênio Puro Pessoal Sem Oxigênio Misturado Vamos ver Viu Pessoal Nem é um tiro Tão forte Porque é o combustível Puro E ele não tem A sua forma Misturada Com oxigênio Se fosse com oxigênio Pessoal Nossa Eu ficaria Até surdo Mas nós vamos Fazer uma misturinha Com um pouco de oxigênio Para vocês verem também Então aqui agora Meus amigos Já coloquei Os dois copos Lá A gente está Produzindo O hidrogênio E o oxigênio De forma Totalmente Separada Ele vem por Essas duas Mangueiras Então pessoal Nesse copo Aqui Está produzindo O oxigênio Puro O oxigênio Puro Aquele oxigênio Que a gente pode Até usar Como respirador Em respiradores E tal Do lado De cá Pessoal Estamos produzindo O hidrogênio O gás Combustível O gás Combustível Mais forte Que tem Puro também Olha só O hidrogênio Produz duas Vezes mais Você pode reparar Que a bolha Do oxigênio É de um tamanho Pequenininho O hidrogênio Forma umas bolhas Grandes Olha lá Para vocês verem Então a gente Vai fazer um teste Aqui agora Vou mostrar para vocês O teste de combustão Deles Para você ver Vamos desligar Aqui pessoal Vou tirar Vou enfiar Uma mangueira Na outra Aqui Para o gás Não vazar Porque o hidrogênio É muito leve Vamos colocar Para cá E agora Vamos fazer o teste Pessoal De fogo Para vocês verem O oxigênio Pessoal Ele não é combustível Então vocês veem Que estão saindo Totalmente separados Esses gases O oxigênio Não é combustível Não queima Está vendo Não queima Olha o hidrogênio Viu Pessoal O hidrogênio É um combustível Forte demais Quase que ele Racha o copo Por isso que eu coloquei Um copo de plástico Para fazer o teste Num copo de plástico E se esse hidrogênio E esse oxigênio Tivessem misturado Aqui Meus amigos Isso ia dar Um estouro Tá Então Esse combustível Aqui Ele é muito forte Mas ele pode ser Estocado Na forma pura Na forma purinha Ele pode ser estocado Agora Ele na forma Misturado Com o oxigênio Como as pessoas Fazem Muitos Muitos Geradores de hidrogênio Onde os gases Saem misturados Nunca pode estocar Porque Se você estocar Esses dois gases Aqui Esse e esse E acontecer Alguma centelha O fogo Anda por dentro Da mangueira Se não tiver Um corta chama Não é bom Cara E é uma explosão Violentíssima Tá Então meus amigos O gás hidrogênio Dessa forma Ele pode ser estocado Em forma pura Ele é um combustível Simplesmente Você pode colocar Ele saindo De um reservatório De um cilindro Você pode colocar Fogo na ponta Da mangueira Que ele não Engole fogo Mas se ele tiver Misturado Com o oxigênio Impossível De se estocar Perigosíssimo E aí pessoal Nós vamos fazer No próximo vídeo Nós vamos fazer Mais testes Vamos encher Balões Com ele Tá E vamos fazer Mais testes Eu quero testar Também pessoal Ele como combustível No motor A gente vai Estocar um pouco Dele Em reservatório E vamos funcionar Motor A gasolina Com o hidrogênio Pessoal Hidrogênio É um combustível Do futuro Pessoal Porque Se você estoca Ele Ele serve Como se fosse Uma bateria Você consegue Transformar O hidrogênio De novo O hidrogênio Você consegue Transformar Ele de novo Em energia elétrica Utilizando A energia elétrica Que chegou Do sol Entendeu pessoal Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Vou deixar Pessoal O link Dessa maquininha Tá Pra vocês aí Se quiser um inversor De solda simples Bacana Vou deixar o link Também pessoal Dessa Dessa fonte Tá 30 volts 10 amperes Baratinho também Pode comprar No aliexpress E vou deixar Também pessoal O link Pra vocês Da solda mig Mais barata Do mundo Tá Pra vocês também Vê aí Vai pra você ver Que solda mig Top Você pode usar Em qualquer lugar Pessoal Com bateria Com 24 volts E solda Eu tô usando Gás Pra fazer Essa solda Limpinha Aqui Mas pode usar O arame Autoprotegido Que usa Sem gás Você vai levar Pode levar Só ela Pra qualquer lugar Que você for Tiver a bateria Lá Você faz Solda Em qualquer lugar Só que forma Uma casquinha Mas faz a solda Boa Perfeitamente Igual Também Com arame Sem gás Que não usa Gás Ok pessoal Espero que vocês Tenham gostado Mais desse vídeo E a gente volta Agora vamos fazer O teste Ver se esse gás Realmente é leve Pessoal Vamos fazer os testes Tchau Tchau Tchau